Música Olá, começa agora o Notícias da Câmara desta segunda-feira, dia 30 de maio. E os natalenses foram surpreendidos no início da manhã de hoje com uma névoa que cobriu o céu da cidade. Fotos e vídeos circularam nas redes sociais mostrando a paisagem encoberta pelo nevoeiro. De acordo com os meteorologistas da Emparne, a neblina é causada pela alta umidade, acima de 80%, aliada à condição de ventos fracos, causando uma espécie de nuvem baixa que não faz chuva. E oito bombeiros militares do Rio Grande do Norte foram enviados no último domingo para auxiliar na busca de vítimas das fortes chuvas que caíram em Pernambuco. São cinco bombeiros especializados em resgates em estruturas colapsadas e três guarda-vidas mergulhadores, além de um cão farejador. Infelizmente, já são 87 mortos no Grande Recife, vítimas dos temporais e deslizamentos da barreira e 21 desaparecidos. E o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da terceira dose da Covid em adolescentes de 12 a 17 anos. Nossa equipe de reportagem foi até um ponto de vacinação para saber como anda a procura desta faixa etária pelo imunizante. A movimentação nesse ponto de vacinação dentro do shopping Midway esteve tranquila na manhã de hoje, mesmo com o início da vacinação da terceira dose da Covid para adolescentes de 12 a 17 anos. Esther, de 7 anos, ainda não tem idade para a D3, mas foi em busca da segunda dose. A mãe, Liliane Rabelo, falou sobre a importância da imunização. A gente tem mantido a atualização das vacinas, das campanhas da H1N1 e da Covid agora. Elas voltaram para o convívio social na escola, estão frequentando a escola. E a gente fica um pouco mais tranquilo. O reforço deve ser aplicado quatro meses após a segunda dose em adolescentes. A medida foi tomada em meio ao aumento de casos de Covid em todo o país. No posto de vacinação do shopping Via Direta, a demanda também esteve baixa. Jennifer Lohane, de 11 anos, aproveitou para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid e disse se sentir mais tranquila para frequentar a escola estando imunizada. Uma segunda dose da vacina da Covid, que também é muito importante, principalmente na escola, quem estuda ainda, para se proteger. E ainda sobre saúde, a unidade móvel do Grupo Reviver chegou ao Conjunto Pajussara, com a oferta de mamografias gratuitas. Tarsila Costa. A unidade móvel Salvana Galvão, do Grupo Reviver, estará até o próximo dia 3 de junho, na UBS Vista Verde, no Conjunto Pajussara. O atendimento acontece das 7h30 às 16h30. Para fazer a mamografia, as mulheres devem apresentar carteira de identidade, cartão SUS e comprovante de residência. Os resultados dos exames serão entregues no local de realização em até 30 dias. A partir dos 40 anos, as mulheres devem realizar a mamografia uma vez ao ano, ou antes, se houver casos de câncer de mama na família e havendo requisição médica. Tarsila Costa, para o Notícias da Câmara. E o Ministério da Educação comunicou um bloqueio de 14,5% no orçamento das universidades federais de todo o país. Com a medida, a UFRN sofrerá redução de R$ 23 milhões no orçamento, que segundo o reitor José Daniel Diniz, já havia sofrido uma redução em mais de R$ 11 milhões este ano. O corte deve impactar nas verbas destinadas à limpeza, segurança, energia elétrica e água. A Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, convocou uma reunião do Conselho para discutir uma estratégia e tentar reverter o bloqueio orçamentário. O encontro está previsto para acontecer até o final do dia de hoje. E você, sabe se caiu na malha fina ou não? E se estiver? Sabe como fazer para sair? Bom, um contador falou sobre o assunto e como fugir dessa dor de cabeça. O prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda 2022 termina às 23h59 desta terça-feira, dia 31. As declarações que não foram enviadas nesse período estarão sujeitas à multa. De acordo com a Receita Federal, mais de 56 mil contribuintes no Rio Grande do Norte ainda não entregaram a Declaração do Imposto de Renda. O contador Daniel Carvalho orienta que na falta de algumas informações é melhor entregar o documento incompleto e retificar depois. Se a pessoa não tiver todas as informações, é importante que faça a declaração e depois retifique para não pagar a multa pelo atraso da declaração. Pagar alguma penalidade, se tiver algum imposto, pode vir a acontecer, mas pelo menos a multa pelo atraso escaparia. O contador explica o que é a malha fina e os erros mais comuns na declaração do Imposto de Renda. A malha fina é um confronto que a Receita Federal faz das rendas que você recebeu e que você declarou no Imposto de Renda. Então pode cair em malha fina quando você esquece de declarar alguma renda, ou então também quando sua renda é inferior a todos os ganhos patrimoniais que você declara no Imposto de Renda. Então precisa ficar atento a isso. O sistema da Receita Federal foi modernizado e até o momento não apresenta congestionamento. A Receita Federal vem ao longo dos anos melhorando toda a parte tecnológica dela. Então não é algo que acontece com frequência de travar sistema, no último dia de transmitir, nada disso. Ela vem fazendo com que as coisas fluam bem mesmo nos últimos momentos. Mas a gente orienta que não deixe para a última hora porque pode vir a acontecer uma falha do sistema ou pode vir a acontecer até algum esquecimento mesmo da própria pessoa. E agora vamos aos assuntos do Legislativo. Os vereadores da Comissão de Justiça se reuniram na manhã desta segunda para dar andamento à apreciação dos projetos previstos na pauta de votação. Veja os destaques. Um dos projetos aprovados na Comissão de Justiça determina que o município disponibilize guinchos para retirar veículos quebrados nas pontes da cidade. A proposta foi subscrita pelo vereador Prito Aquino. Para que sejam colocados nas duas pontes da nossa cidade guinchos. Para que esses guinchos? Para que sejam retirados veículos, através de que sejam ocasionando problemas através de batida ou até mesmo aqueles que quebram. Qual é o objetivo? É só retirar para dar fluidez nas pontes e assim posteriormente o proprietário poder solicitar o guincho particular para levar até a sua residência ou então até a oficina da sua confiança. Outro projeto aprovado na comissão de autoria da vereadora Nina Souza cria a comenda doutor João Medeiros Filho na Câmara Municipal de Natal. As pessoas que atuam na área penal, elas precisam ter sim aqui a nossa homenagem. Afinal de contas é um trabalho árduo, um trabalho que muitas vezes é mal interpretado. A gente sabe que os advogados são os guardiões da nossa Constituição e a nossa Constituição garante a ampla defesa, o contraditório. E esses advogados criminalistas, esses juristas da área criminal, da área penal, são as pessoas que fazem esse papel que ele é fundamental. Então essa nossa comenda vem sim homenagear esses profissionais que labutam e precisam desse destaque. Duas matérias da vereadora Camila Araújo foram designadas para a relatoria. Os projetos tratam de concessão de título de cidadania natalense. Colocamos a proposta de dois títulos de cidadania natalense, a senhora Maria Lidiane, recentemente impostada como vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui do nosso estado, e também ao almirante André Moraes, que é o comandante do terceiro distrito naval, com sede aqui no Rio Grande do Norte, na nossa capital. Essas duas personalidades têm de fato prestado um relevante serviço aqui ao nosso município e merecem com toda certeza um reconhecimento desta casa legislativa. E agora, futebol. Neste final de semana, ABC e América entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Destaque para o Alvinegro, que venceu a partida e se manteve na vice-liderança da Série C. Hugo Fernandes. O ABC venceu o Brasil de pelotas por 3 a 0 no estádio Frasqueirão. Enam abriu o placar ainda no primeiro tempo. Gustavo França e Valfrido completaram a vitória na etapa complementar. Com o resultado, o ABC chegou aos 16 pontos na tabela de classificação. Está atrás apenas do Mirassol, de São Paulo, que tem 17. O próximo compromisso do Alvinegro será contra o Botafogo, da Paraíba, fora de casa, no dia 4 de junho. Pela Série D, o América ficou apenas no empate, em 1 a 1 contra o Icaza. O gol do time portuguar foi marcado por Wallace Pernambucano. Com um empate, o América caiu para a sexta colocação do Grupo 3. O próximo compromisso do Alvinegro será no sábado que vem, contra o próprio Icaza, no estádio Arena das Dunas. Outro clube portuguar na Série D, o Globo, empatou em 0 a 0 contra o Souza e é o lanterna do grupo. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. E agora o nosso giro de notícias. Grande ponto. Escola privada de Natal suspende turmas presenciais por aumento de casos de Covid-19 e de dengue. G1RN. Névoa muda cenário e chama a atenção de potiguares na manhã desta segunda. Agora RN. RN amanhece com neblina nesta segunda-feira e chama a atenção da população. Tribuna do Norte. Bandidos explodem cofre de posto de combustíveis na Grande Natal. No minuto, MEC bloqueia mais de 23 milhões do orçamento da UFRN. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho